O nosso Raiz Escultural de hoje trazendo duas feras, pai e filha, Isadora Rocha e Chico Brett. Eles fazem parte do projeto Faca Amolada. Coisas que eles fazem do mais profundo do coração, mas que agrada todo mundo. São os nossos convidados hoje aqui no Raiz Escultural para Manhoaçu, Minas Gerais, Brasil e todo mundo através do nosso site www.am710.com.br e pela nossa TV. Aqui a gente faz cultura de verdade. Traz nas costas o brilho do sol, o brilho do sol, o brilho do sol, o brilho do sol. Se vem a noite, traz os olhos um largo brilho de esperança no clarão da lua, no clarão da lua, no clarão da lua, no clarão da lua. Bom, Chico Brett, o que é realmente este projeto Faca Amolada? Bom, Theo, o Faca Amolada, ele veio, surgiu como uma alternativa. Porque hoje a música, a mídia hoje fabrica o sucesso. E não é qualquer um que vai chegando lá e vai fazer sucesso. E nem sempre o que é tão bacana, o que é tão... que tem tanto conteúdo é que é o sucesso. O contrário de antigamente, antigamente que eu falo, há poucos anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, a música brasileira tinha outro teor, tinha outro conteúdo. E ela vem perdendo isso de um tempo para cá. Isadora, para cantar bonito assim, tem que ter alguém especial para cuidar desta belíssima voz. Quem cuida da minha voz é a Babáia, da Babáia Casa de Canto, que é simplesmente a melhor escola que tem no horizonte Minas Gerais. E Babáia foi uma pessoa maravilhosa que entrou na minha vida, minha amiga. E eu devo muita coisa a ela, muito bacana. Eu queria agradecer, mandar um beijo para ela. Você sempre gostou de cantar com seu pai? Sim, sempre gostei muito, canto com meu pai desde os 12 anos. 12 não, vamos falar 6 anos, que foi quando eu dei minha primeira palhinha com ele. Você sempre se interessou por MPB? Sim, não só MPB, eu sempre me interessei pelo jazz, pelo folk. Foi o que surgiu para mim desde criança. Foi o que meus pais implantaram na minha cabeça, desde criança. Como começou o Faca Amolada, os componentes? Bom, Faca Amolada começou a princípio comigo e com a Isadora. Eu fui primeiro embora para Belo Horizonte e depois a Isadora foi. E o Bernardo já estava trabalhando lá com o Guilherme, lá na confraria, no estúdio de gravação que tem lá. E nós chamamos o Bernardo e ele topou e começamos a fazer música. Começamos a trabalhar as músicas autorais. Porque nós fazemos dois trabalhos. Fazemos um trabalho autoral e paralelamente um trabalho de trabalho mesmo, de arrumar fundos. E é uma maneira também de a gente estar ensaiando. Então, começamos a tocar e o Faca Amolada é uma metáfora. Como eu estou te explicando, ele está reabrindo os caminhos da música popular brasileira. E nós temos também, dentro desse projeto, uma banda que vai servir futuramente de suporte para vários compositores, não para um só, certo? Porque nós vamos trabalhar com mais gente. Por exemplo, nós temos uma banda que a base é eu, a Isadora e o Bernardo. Mas nós temos, por exemplo, se a pessoa tiver um evento maior, nós temos lá mais músicos que são agregados com a gente. Tem instrumentos de sopro, tem tecladista, tem bec vocal, percussionista, tem contrabaixista, guitarrista. Então, a gente vai fazendo de acordo com o evento que a gente vai tocar e a gente toca com 11, 12 ou com 3. Isadora, vocês ultimamente estão tocando. em Belo Horizonte, como que são bares, como que está funcionando isso aí. E pode convidar o pessoal também, porque aqui nós temos muita gente nos ouvindo e também assistindo. Primeiramente, a nossa agenda está toda no nosso Facebook, que é facebook.facaamolada. E de 15 em 15 dias nós estamos no Dalva Botiquim Musical, que fica nessa base. Afonso Pena com Getúlio Vargas, mais ou menos. E a gente faz muito evento fechado de empresas e casamentos e aniversários. Os estilos musicais, Chico Brett. Os estilos musicais, fora o estilo autoral, que é um estilo praticamente mineiro, né? É uma música mineira, que está somada com a música universal, mas ela tem um teor mineiro na música. Nós trabalhamos com música internacional, trabalhamos com a MPB e temos uma ênfase nas músicas francesas. Carla Bruni, Edith Piaf, a gente toca muito jazz, toca muito blue. Mas a gente está enfatizado em tocar os grandes hits da música universal. Marisa, qual estilo você procurou trabalhar mais? Você, caso um produtor, uma gravadora queira fazer um trabalho especial com o Faca Amolada. O nosso estilo mesmo, o autoral, é música mineira e a MPB. Já falei tantas vezes no verde e nos teus olhos Todos os sentimentos me tocam a alma e a tristeza Se espalhando no campo do fundo Tem composições próprias também, Chico? Sim, a música autoral são todas composições próprias. Tanto minha, do Bernardo, da Isadora. A gente já está preparando isso, inclusive nós já estamos gravando Para poder, sem correria, fazer uma coisa bacana, bem feita, uma coisa que tenha conteúdo. A banda Faca Amolada toca quais os estilos diversificados? Como que... A gente toca country, toca rock, toca blue, toca jazz. Isso, nós tocamos qualquer tipo de música. Desde que a música seja boa e que ela tenha conteúdo, ela não tem rótulo. Os grandes hits da música são todas as músicas que fizeram sucesso. Por exemplo, hoje em dia você vai ligar o rádio, no interior principalmente, acontece muito isso. Você é carente de ouvir as músicas que você gosta, que era a música da sua época. Então o Faca Amolada toca isso tudo, entendeu? Toca as músicas, toca Bob Dylan, toca Eric Clapton, toca Brad, toca, enfim, Paul Simon, toca Cridense, Shock and Blue, Chicago, toca América. Então são essas músicas que fizeram muito sucesso naquelas épocas de mais de 40 anos atrás. O Faca Amolada toca a música que fizeram muito sucesso naquela época. Músicas francesas, isso é difícil. Mas é uma coisa que já está dentro de mim. Uma coisa que eu aprendi desde criança, eu cresci ouvindo música francesa, jazz, blues, James Joplin, Bob Dylan. Foi uma coisa que já cresci com isso. Você tem um sonho? Sim, eu tenho um sonho de tocar as pessoas com a música e com a arte, porque eu acho que a música só funciona, pelo menos para mim, quando eu toco a pessoa, quando eu toco a sua dor ou a sua felicidade. E é quando a pessoa sente o que a gente está cantando. Só lembrando que o Faca Amolada toca também a música Faca Amolada. Você tem um pedacinho aí, Chico? Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Só se lembra, né? Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser Faca Amolada. Vocês conhecem essa canção, né? Tudo bem. Chico, contato, eu tenho aqui, né? O contato pessoal que está aí do outro lado. Pode falar, o pessoal já está acompanhando lá, Chico. O contato nosso é contato, arroba, é contato brisabred, arroba, gmail.com. Ou então, facebook, barra Faca Amolada, ou pelo telefone, 31-99-966-679. É isso aí, não é isso? Ou até mesmo pelo Twitter. Siga a gente no Twitter. É arroba a Faca Amolada. É, nós temos muitos vídeos, né? Muitos, eu digo assim, não é tantos assim, né? Tem alguns vídeos da gente lá no YouTube. E nós estamos preparando um material novo agora. Assim que estiver pronto, a gente vai estar divulgando também. Fiquem atentos e acompanhem lá que a gente está aí. Música Fumo de rola, regraio de tocalha, eu tento aprender quem quer cuidar. Bolo de milho, bola e tocada, eu tento aprender quem quer cuidar. É, que maravilha. Dá vontade de ficar aqui muito tempo, né, gente? Que musicalidade, que expressão. Nós estamos carentes de cantores assim, não é? Bom, Theo, é um prazer sempre poder estar participando com você, que você vem acompanhando a gente de muito tempo, né? E nós também acompanhamos você de muito tempo. E você sabe que nós fazemos tudo o que a gente faz. A gente faz por prazer, por amor, identificando com o que nós somos. E eu quero deixar aqui o meu abraço a todo o seu público, que te assiste, e que espero que tenham gostado. Se gostaram, vai haver outras oportunidades. Espero também poder estar tocando por aqui, porque o Faca Molada é um projeto que tem uma banda com esse nome, né? Então, nós estamos esperando por vocês nos convidarem. E vai ser o maior prazer. Pensei em você, fico com saudade. Isadora Rocha, além de encantar, com a sua beleza, a voz, uma menina completa, graças a Deus, né? E essas são as considerações finais aqui no programa. O pessoal já está com saudade, né? Bom, Théo, é um prazer estar de volta aqui em Manhã Sul. Eu queria deixar um abraço muito grande para o pessoal aqui de Manhã Sul, o qual eu sinto muita falta em Belo Horizonte. Sinto muita falta da cidade, das pessoas, de encontrar gente conhecida. E eu queria deixar um abraço também muito grande para o pessoal de Belo Horizonte que acompanha a gente, que curte a gente no Facebook, que está sempre acompanhando no YouTube e tudo. Eu queria deixar um abraço e um beijo muito grande para vocês. Tudo bem, gente? Nosso domingo aí foi todo especial. Hoje recebendo essas feras aqui. Eles estão chegando lá, mas galgando degrau por degrau. Isso é importante. E até a semana que vem, com mais um domingo total deste quadro Raízes Cultural. Tu és mon jardim de listes, de programmes. Je t'inspire, je t'expire, je t'expire, et j'ai ma femme. Je t'attends comme on attend la main. Tu és ma femme. Tu és ma femme. Je me te veu, tu és à vous, ton arôme. Viendes donc là que je te goûte, que je te fume. Tu és ma femme. Viendes donc là que je te goûte, que je te goûte, que je te goûte, que je te goûte, que je te goûte. Viendes donc là que je te goûte, que je te goûte, que je te goûte.